Opa, cheguei! Quinta-feira com cara de sexta-feira, amanhã feriadão e dá uma olhada como é que tá o meu estúdio, gente! Que delícia! Meio de cinco estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre uma das delícias da nossa mesa, nosso pãozinho delicioso de todos os dias. Você sabia que no Egito o pão também servia para pagar os salários? É isso aí, gente! Lá na Europa, ele passou a ser costume, as mães, elas davam para as filhas que se casavam um pouco da massa do pão para elas passarem esse costume e fazerem também o pãozinho na casa delas. Ao longo da história, a posição social das pessoas também podia ser discernida pela cor do pão que ela consumia. Era assim, ó, o pão mais escurinho, ele representava a baixa posição social, enquanto o pão branquinho era a alta posição social. É porque o processo de refino da farinha branca era muito mais caro nessa época. Atualmente já é o contrário, né, gente? Os pães escuros são mais caros, né? Às vezes mais aí apreciados por causa do seu valor nutritivo. Já para os cristãos, o pão simboliza o corpo de Cristo. Até na oração, né? O Pai Nosso é pedido a Deus o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, me conta, você em casa já comeu o pãozinho de todos os dias? Conta pra gente, pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Bom, gente, hoje é quinta-feira, você já sabe, tô sozinha por enquanto aqui no estúdio, porque é dia da gente conferir a batalha dos trucks do Quintal Food Park. E olha, quem vai batalhar hoje? It's Pizza e também o Paulistano. É isso aí. Quem será que ganhou? Vamos conferir agora. Ele começou porque eu trabalhava em uma pizzaria, tá? Trabalhei dois anos em uma pizzaria e fazendo eventos com pizza durante mais ou menos quatro ou cinco anos. E aí eu peguei gosto pela coisa e vi que os clientes gostavam muito desse produto. Esse produto em si, né? Da massa fina, dos produtos que eram feitos, os ingredientes que eram usados. E aí eu resolvi abrir pra mim. Ao invés de trabalhar pros outros, ao invés de fazer para os outros, eu fiz pra mim. E tá dando super certo até hoje, graças a Deus. Tá valendo, graças a Deus. Tá valendo muito o investimento, inclusive por estar no Quintal, né? Que foi uma super inovação em Rio Preto. O pessoal tá gostando muito, tá? Tá abraçando a ideia, graças a Deus. E tá dando super certo. A nossa massa é o diferencial. É uma massa fina, bem fina e crocante. Que, na verdade, não é aberta manualmente, como todas as pizzarias são. A gente tem uma máquina específica pra abrir essa massa, que dá essa espessura nela e essa crocância. A gente tá muito confiante que a gente vai ganhar. A gente vendeu super bem hoje. O pessoal, a gente tem bastante cliente já fixo aqui. E a gente resolveu participar porque é uma ideia muito legal. Assim, em Rio Preto nunca teve. A gente abraçou também a ideia com o SBT pra trazer pra cá. Porque, assim, já vi vários reality shows e adorava, sempre adorava ver essas batalhas. E via que dava certo. O pessoal sempre estava bem, na verdade. Então, eu acho legal trazer isso pra cá. Você sempre vem aqui comer pizza ou de vez em quando? Sempre. Eu sempre venho porque aqui tem bastante opção. E aí eu sempre acabo cuidando pela pizza. Filha de italiana, né? Aí sempre, ai, hoje eu ia comer risoto. Aí eu vi a pizza e falei, não, vai ser a pizza. Me explica pra mim, qual o sabor que tá aí na sua mão já? De lombinho. Lombinho? É. Seu preferido? É a minha preferida. Você indica pras pessoas? Eu indico, a de lombinho. Hoje tem a batalha. Eles estão disputando. Você acha que eles vencem? Eu sabia. Acho que sim. É, a promoção tá boa. Dois pilates de pizza e tal. Eu acho que sim. Tá valendo a pena? Tá, tá valendo a pena. Tá bom, vai lá comer antes que esfria, né? O que vocês acham aqui da Itch Pizzas? Da pizza deles, é boa, não é? O que você acha? 100% top. O que tem de tão boa assim pra ser top? Bom, já começa pelo ambiente, né? Que é sensacional. Música e tal. E o sabor é... E você pode ter uma... Escolher, você tem essa... Diversas opções. Exatamente. Você tem essas opções pra poder estar escolhendo e experimentando as pizzas. Muito bem, agora você diga pra mim. Você acha que eles vão vencer essa batalha de hoje? Essa disputa? O que você acha? Ah, hoje eu vou torcer pra pizza, mas o cachorro quente também é muito bom. Os dois, então? Os dois são bons e que vençam melhor hoje. Vai ser difícil hoje a batalha? Vai ser bem disputada hoje. Música e tal. Esse nome surgiu, na verdade, de uma agência que nós contratamos pra dar uma repaginada no antigo foodtruck que nós tínhamos. E surgiu esse nome por causa de toda a nossa história. Nós somos da capital de São Paulo. Viemos de lá, estamos na cidade há pouco tempo. E precisávamos de um renovo pra chegar aqui em Rio Preto com total, com impacto. Daí surgiu esse nome de tudo que a gente já fez, tudo que a gente já viajou, da nossa história, dos lanches que trouxemos de lá pra cá, que foi pra gente um sucesso aqui, muito bem aceito por todo mundo. A gente, chegando na cidade, tivemos um pequeno impacto com tudo que eles faziam de hot dog. O nosso cardápio já era bem diferenciado, com lanches baseados no que nós já conhecemos em São Paulo. Purê de batata, que foi uma grande novidade aqui. Outros elementos, como cebola crisp, que só é usado em hambúrguer, nós adaptamos hot dog. O vinagrete, que acaba ninguém usando aqui também. Então, é um cardápio que o pessoal não conhece, mas que acaba gostando bastante. Pela diversidade, pra sair da rotina do que é o hot dog de Rio Preto aqui. A gente começou a participar porque a gente achou um projeto muito bacana do SBT. Tá escolhendo todo mundo aqui, tá escolhendo quem dá o foodpark pra fazer esse projeto. A gente tá muito empolgado, a gente tem certeza que vai ganhar. A gente tem certeza, a gente tem um lanche muito diferente. Nós já fidelizamos uma grande clientela aqui e também muitas pessoas que conhecemos aqui mesmo, amizades de trabalho, amizades de clientes, acabaram voltando pra vim prestigiar a gente. Isso foi muito legal, nós tivemos um público que realmente nós não esperávamos que ia ter. Gente, dona Marlene já está aqui, acabou de provar um paulistano. Valeu a pena? Muito, muito bom. Gostou? Muito e recomendo a todos que venham experimentar. Mas conta o segredo pra mim, por que é tão bom? Olha, porque é bem molhadinho, o cheddar é uma delícia, tudo, tudo. O carinho que eles fizeram o lanche foi perfeito. Delícia. E eles estão participando de uma batalha, de uma competição. A senhora acha que eles ganham? Ah, com certeza. Com certeza. Por que eles ganham? Porque o lanche é fantástico. Só comendo pra saber. Gostei. Perfeito. Amei. Cliente VIP. Eu também o pessoal pra vir comer. A senhora chamou a família. Já amei. Já arrasou, então tá vendo? O que depender da dona Marlene paulistano já ganhou. Pode vir. Experimenta. Ô, Dmitry, eu tô sabendo que você provou um lanche de cada um da sua mesa, é verdade? Verdade. É tão bom assim que tem que provar o de todo mundo? É bom. É bom. Muito bom. O que tem de gostoso nesse lanche? Conta pra mim. Eu sou de São Paulo, né? Então, aqui o diferencial é o lanche é de lá mesmo, então eu gostei bastante. É bom pra matar a saudade de São Paulo? É, aqui os lanches são bem diferentes, então chegou esse aqui, fez sucesso. Meu Deus, é pra matar a saudade de Me Fala. Você acha que eles ganham a batalha hoje, a competição? Tem tudo pra ganhar. Tem tudo pra ganhar. Acho que vai ganhar sim. De um lado temos Itz. Muito bem, estão aqui empolgados. Do outro lado temos Paulistano. Paulistano, empolgadinhos, aquele joia. E aqui, ao meu lado, as auditoras que estão com os envelopes e nós vamos descobrir agora quem venceu. Vou abrir um por um pra dar aquele suspense. Coloca aquela trilha produção, aquela emoção, pra gente ver quem foi que ganhou. Vamos tirar, vamos tirar, meninas. Temos aqui o primeiro resultado. Posso pegar? Muito bem. E o nosso outro resultado, ok, escondidinho, porque... Gente, eu não sei o que acontece toda vez, a diferença é bem curtinha, né? Bem, bem, é bem. É a qualidade do quintal, né? É a qualidade do quintal. Você sentiu a emoção. Mas hoje, por poucos pontos de diferença, eu anuncio que o vencedor foi Itz! E na próxima quinta-feira, tem mais batalha. Tchau, gente! Tchau, gente! Isso aí, eu quero deixar aqui os meus parabéns aos competidores da batalha It Pizza e também Paulistano. Mas lembrando, né, gente, que não existe um vencedor quando o quesito é qualidade, pois todos lá do quintal são muito bons. E claro que tem promoção pra você que ficou com vontade de passar lá, mas é válida só pra hoje, é imperdível. Você vai comprar um produto e vai ganhar outro igualzinho do mesmo valor. É só você consultar os trucks participantes. É somente hoje, então você tem que correr lá pro quintal hoje à noite. Lembrando que pra participar, você deve falar a palavra-chave, que é Tira Dentes no Quintal. Anotou direitinho? Tira Dentes no Quintal. Então você vai fazer assim. Vai lá no seu truck favorito e fale a palavra-chave do dia, que é Tira Dentes no Quintal. E aproveite, compre um produto e ganhe outro do mesmo valor. Lembrando que a super promoção é válida somente pra hoje no Quintal Food Park, nos trucks participantes. Olha só, hein, você com a sua família lá, ambiente familiar, super gostoso. Então você vai lá hoje participar da promoção. Combinadíssimo? Aproveita e fala a palavra-chave, não vai esquecer, né? Bom, e vamos continuar falando de coisa boa aqui no SBT e Você. A Saúde Cap chegando pra toda a nossa região aqui de São José do Rio Preto. Essa semana tá demais. Olha só, no primeiro prêmio 10 mil reais, no segundo prêmio também 10 mil reais, terceiro prêmio mais 10 mil reais e no quarto prêmio 300 mil reais pra você. Olha quanta grana, gente. E ainda tem os giros da sorte, que são mais 10 chances de ganhar 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer, você já sabe, é fácil. Basta comprar esse certificado aqui que tá na minha mão, que é de contribuição, custa só 15 reais e você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda ajuda o próximo. Ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio você acompanha ao vivo aqui na nossa casa, no SBT Interior, no domingo, dia 23, às 10 horas da manhã, ok? Então corre lá e compre o seu Saúde Cap agora. E ó, boa sorte pra você. Bom, vamos pra um rápido intervalo, a gente volta já já pra continuar o nosso programa e hoje a gente vai falar dele, do pãozinho nosso de todos os dias. Você gosta de pãozinho? Come pãozinho todo dia? Então não pode perder que a gente vai te dar super dicas pra você fazer o pãozinho aí em casa, como é que usa o fermento direitinho, que às vezes é difícil, né? E também conhecer a padaria bem antiga aqui de São José do Rio Preto, bem bacana também. E é claro, vai se deliciar junto com a gente, né? Não sai daí, eu já volto. SBT e você está de volta e hoje o nosso assunto é o nosso pãozinho de todos os dias. É, pode ser o pãozinho francês, pode ser o integral, o pãozinho que você mais gostar. Mas olha, é difícil uma pessoa que fala, eu não gosto de pão, não é verdade? Todo mundo gosta de um pãozinho. E a gente remete o pãozinho no quê? Num cafezinho bem gostoso, não é? Então pausa pro cafezinho agora, porque eu vou te apresentar a Vulcão de Minas, parceiraço do SBT e você, e é um café 100% arábica, produto das terras vulcânicas de Poços de Caldas. Olha, eu encho a boca pra falar. Porque é um café gourmet artesanal, que começou sua produção em 1928. A colheita é 100% manual, os grãos são selecionados e maduros, com baixa acidez, gente. Você pode escolher, tá? Tem as cápsulas assim, olha, que são compatíveis com a Nespresso, ou o café gourmet torrado e moído, que você pode fazer a hora que você quiser. E olha que bacana, ele tá posicionado dentro dos principais resorts em Olímpia, com boutiques super charmosas, aconchegantes, próprias dos produtos das terras vulcânicas de Poços de Caldas, como eu te falei. Além disso, eles têm já a formatação pra franquia. Então, ó, presta atenção, você que tá em casa, tá buscando começar um negócio novo, você pode sim ser um franqueado deles. Então você vai fazer assim, ó, você encontra o café e também as informações pra ser um franqueado acessando cafévulcaodeminas.com. Anota aí, cafévulcaodeminas.com. Ou manda um WhatsApp pra eles, que eles te respondem rapidinho, no 17991797068. E na hora que você for comer o seu pãozinho, muito bem acompanhado com o Café Vulcão de Minas, ok? Não perca essa grande oportunidade, você tem que conhecer que vale muito a pena. Bom, vamos começar falando de pão? Meus convidados já estão aqui. Humberto Luiz da Silva, ele é presidente da Associação das Panificadoras de São José do Rio Preto. E também proprietário do Rei do Pão de Queijo, quem é que nunca foi lá, né, comer um pãozinho gostoso? A Nilmara Cristina Pericini, ela é professora, também tá aqui pra representar a padaria Copacabana. E o Rodrigo Bueno, chefe de cozinha, nosso amigo aqui, que vai mostrar todos os pãezinhos e também os fermentos pra gente, né? Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, obrigada, gente, por ter vindo. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Tudo bem, obrigada por ter vindo. Gente, seguinte, pãozinho nosso de todo dia, né? Tá sempre na nossa mesa e quanta variedade que tem hoje em dia, não é isso? Sim, um número enorme de pães, né? Se a gente for trazer do Brasil, tem pão da França, pão da Itália, pão da Grécia, tem pão, né? Vai uma variedade imensa de pão, né? E hoje a gente vai mostrar o fermento, né, Rodrigo? Que faz uma diferença total na hora do pãozinho dar certo ou não, né? Sim, ao menos os mais encontrados, né? Puxa vida, é isso mesmo. E Nilmara, você que é a padaria, Nilmara, né? Isso. Padaria Copacabana, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá representando, ela tem 50 anos, é isso? 50 anos de história já. Puxa vida. Porém, a família Pericine tem muito mais de 50 anos de história no setor da panificação. Olha lá, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, da padaria. Vai ser um prazer apresentar a história. Que bacana. Humberto, tudo bem com você? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Eu sou fã do rei do pão de queijo, não saio de lá, sabia, né? Por isso que eu tô assim, gordinha, ó. Tá muito bonito, muito esvelto. Obrigada. E me diz uma coisa, rei do pão de queijo, é o pão de queijo que vende mais lá ou é outro tipo de pão? Na verdade, o nosso carro-chefe é o pão de queijo. A gente, ao longo do tempo, nossa padaria tem quase 30 anos, a gente vem agregando produtos, né? Porque, diante da exigência do cliente, ele quer diversificação. Então, a gente foi agregando e agregando. E hoje, uma tendência muito forte, é, nesse, em pão rústico, pão de casca grossa que eles falam. E, como o chefe bem deve saber, é, fermentação natural. Ah, qual que é a diferença de um para o outro? O que que seria uma fermentação natural? Um fermento químico, ele é um fermento desenvolvido em laboratório. O outro é um pé de fermento, ou seja, você vai passando o hilo de geração para geração. Você pode cultivar esse fermento em casa. Ah, é? É. Você cultiva ele. Vai alimentando a bactéria de tempos em tempos. Você não pode deixar ela morrer. Como um passarinho, você cuida dele. Olha aí! E é isso mesmo, Rodrigo? Mas é fácil fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer? Ou tem que ser um profissional para ter esse fermento em casa? Não, é isso mesmo. Dá para fazer. Não precisa ser profissional. Mas o profissional é bacana porque quanto mais antigo esse fermento, mais saboroso vai ser o pão. Puxa vida! O resultado é sempre melhor. Então, em casa mesmo eu tinha um. Então, uma vez eu fui viajar, tinha que levar ele debaixo do braço, né? Então, porque tem que alimentar o tempo todo. Aí eu acabei perdendo ele, ele acabou morrendo e eu nunca mais fiz. Mas dá para ter em casa, sim. Puxa vida! Então, quer dizer que ao longo dos anos, você também lá com a padaria, acompanhando o seu pai, vocês percebem que os consumidores, eles estão cada vez mais exigentes também na hora de comprar o pãozinho. Ah, sim. O que acontece é o seguinte, no meu entendimento. Existe uma busca muito forte do mercado como um todo em buscar coisas mais saudáveis, uma alimentação mais saudável, mais natural possível. Então, essa fermentação vem muito ao encontro desse raciocínio, né? Uma alimentação mais saudável possível, menos químico. E com isso, o pão tem outro aroma, tem outro cheiro. E, como bem enfatizou o chefe, ele tem um sabor bem mais acentuado. Que delícia! E, mira, eu tive a oportunidade em São Paulo de conhecer uma padaria, isso por volta de 2002, 2003, onde o pé de fermento deles já vinha desde 1925. Eles tinham uma sala mais ou menos do tamanho aqui do estúdio. Eles tinham, se eu não me engano, quatro ou cinco funcionários que estavam o tempo todo se revezando para poder cuidar desse pé do fermento. Olha isso! E, a partir desse pé do fermento, eles faziam o panetone, os pães que eles tinham lá salgado ou doce. E a produção deles era toda baseada nesse fermento. Já devia até ter nome, né, esse fermento aí? Já devia ter nome, né? É da deles, é da marca registrada deles. Olha só que legal, né? E a Tati foi lá conhecer a padaria, né? Uma das mais antigas aqui de São José do Rio Preto, a padaria Copacabana. E a gente foi conhecer um pouquinho dessa história. Vamos ver! Você já parou para pensar que aquele pãozinho nosso de todos os dias tem um imenso valor histórico e cultural? Existem registros já ainda dentro da história egípcia a respeito do pão. Então, falar de pão, querer conhecer a história da alimentação e dar uma atenção para o pão é passear pela história da humanidade. Esse pãozinho que as pessoas acham que ele é tão simples, tão ingênuo, tá aí na padaria, ele já movimentou muita história. Ele já foi motivo de revolução dentro da Inglaterra. Ele já foi motivo de revolução dentro da França. Já lutaram em nome de pão na Revolução Russa. Então, o pão, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele carrega todo um charme histórico. Já para o seu Wilson, o pão carrega também a história da família. Quantos anos o senhor tem essa padaria ou quantos anos a família já tem essa padaria? Tenho 33 anos. 33 anos. Que o senhor está aqui? Não, que eu estou aqui. O senhor está, mas antes... A padaria, ela é de 1967, que dá uns 50 anos. O fato da minha família ser tradicional na cidade, no ramo de panificação, então, muitas famílias também daquela época, vêm aqui um pouco para buscar o pãozinho, para bater o papo, recordar os anos atrás da época da Boa Vista, da velha Boa Vista. E para registrar toda a história da família Pericine, a Nilmara, no período da faculdade, deu início a um trabalho para contar por que o pão foi tão importante para a família. E também aqui para São José do Rio Preto. Na década de 60, a família Pericine chegou a ter três panificadoras, né, em Rio Preto, e hoje nós temos apenas duas. Mas, conta a história, que tudo começou com o meu bisavô, no final dos anos 30 para os anos 40, meu avô veio para Rio Preto como padeiro, e depois ele acabou abrindo a padaria Nosso Pão, no bairro Boa Vista, de onde ele se tornou proprietário. Essa padaria aqui, ela é uma padaria do final da década de 60, de 1967, e meu pai sempre procurou conservar as características iniciais dela, né, e conservou até demais, né, porque ela está aqui firme e forte, como uma padaria tradicional. E como você se sente tendo um simples trabalho de faculdade, que você foi mexer, acabou revolucionando toda uma história da panificação aqui de Rio Preto. Para você, é muita felicidade? É muito gostoso, né, de uma certa forma a gente vê trabalho reconhecido. Começou como algo sem pretensão nenhuma, e foi ganhando uma dimensão muito bonita, muito gostosa, porque você trabalhar com história e memória é você valorizar aqueles que um dia se dispuseram, deram a vida por um trabalho. É isso aí, parabéns, viu, Nilmara? Parabéns para o seu pai também, porque não é fácil você manter alguma coisa, um comércio aberto por tanto tempo, mantendo as tradições como o seu pai faz questão de manter, não é verdade? Sem perder a qualidade, e mantendo os clientes e tudo mais com um pãozinho tão gostosinho como é lá, né? Ali tem o pãozinho tradicional, ali tem o carinho de tanto tempo junto, e eu cresci junto com essa padaria também, o meu pai cresceu nesse pedaço, né, do bairro Boa Vista, que é um bairro tradicional, e as pessoas ao redor, elas crescem conosco. A gente vê gerações passando ali dentro, e isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. Muito bem, como o seu filho, né, que hoje está com 17 anos. E quando você fez esse livro, ele tinha? Três anos. Três anos. E esse livro foi traduzido para três línguas diferentes, é isso? Isso. O inglês, o francês e o alemão. E esse livro, ele chegou até as feiras de panificação na Europa. Que gracinha. E trata-se de uma produção para que as crianças pudessem conhecer a história do pão. Esse alimento que é tão importante, não somente na nossa vida, mas na história em si. É um alimento onde ele mistura a história da humanidade com ele em si. Até porque é o primeiro alimento da história. Perfeito. Perfeito. Então é tão perfeito assim que está me dando fome. E agora eu vou ali com o Humberto comer. Vamos lá, Humberto? Mostrar que você trouxe uma cesta de pães tão linda, tão linda, tão linda. Ai, ai, que apresentadora gordinha tem que comer, né, Humberto? Perfeito. Ai, ai, ai. Olha só o pão de queijo aqui. Produto número um, né, do rei do pão de queijo. O pão de queijo é um produto natural lá de Minas Gerais, né, que ele foi desenvolvido lá. E nós fabricamos o pão de queijo com todas as características do pão de queijo feito em Minas Gerais. Inclusive com produtos vindos de lá. Vem de lá? Vem de lá. O polvilho vem de lá, o queijo vem de lá. A gente só manuseia, só faz aqui. É tudo de lá. Por isso que a gente toda vez que come lá tem o mesmo gostinho, né? A ideia é tentar manter o padrão sem perder a qualidade. Perder a qualidade. Aprovadíssimo. E agora essa cesta maravilhosa, gente? Tomara que o meu nutricionista não esteja vendo, viu? Essa cesta nossa é uma cesta de pães derivados de trigo. Tem vários tipos de pães. A começar pelo pão francês, que é o pão mais vendido no mundo, né? É o pão francês. E tem o pão francês, que nós diferenciamos, colocamos ele com queijo. Tem esse aqui. Olha aqui. E tem ele maiorzinho também aqui, é esse? Isso. Deixa eu mostrar aqui. A massa é derivada da massa do pão francês. Ah, que delicinha. Nós temos aqui o pão... Olha isso, que delicinha. Do tamanho certinho para comer 20. Isso. Né? É. Pensa que eu não sei. O tamanho da fome de cada um, né? Nossa Senhora. Nós temos aqui um pão artesanal, pão de casca grossa, pão rústico. Esse que você estava falando. Isso. É uma tendência de mercado. Hoje o mercado tem muita procura. Nós temos aqui o pão caseiro. Esse aqui. Esse daqui. É. O pão caseiro. Nós temos aqui um pão um pouco diferente, já com... Esse. Esse aí é um pão feito com base de castanhas, né? Esse tem castanha do Pará, tem nozes e tem uvas pastas. É um pão diferenciado, tá? Um pão diferenciado. Já feito com farinha integral, né? Então, já que eu não... Que é uma tendência do mercado também. A gente pode tomar um café da manhã, meio dia e 32. Né, Humberto? Vamos aproveitar aqui uma manteiga. É só atrasar um pouquinho o almoço, né? Não é? É. Não tem problema nenhum. Não precisa almoçar, né? Com coisinha assim tão boa, né? De manhã. Pode continuar falando que eu vou continuar comendo. E esse daqui? Ele parece esse daqui grande, é? Não. Eu não. Esse aqui é o mesmo pão. Mesmo que esse? Isso. Só que vai com gergelim. Um pouquinho diferente. Hum! Hum! Não tem, assim, nenhuma novidade, não. Que delícia. Mas é o que mais gira, é o que o pessoal mais gosta. É esse pão normal, natural. O francês, com certeza, é o pão mais vendido do mundo, né? O pão francês. Não tem jeito, é ele que é o carro-chefe mesmo, né? Eu não sei porque que ele chama o pão francês, porque que ele, talvez... Na França é o baguete que faz o mais sucesso, né? É, na França é o baguete. Nesse caso do pão francês, ele é uma adequação. O pão francês, ele só tem no Brasil, né? Ele foi adequado da baguete em si e ele tomou características próprias. É um pãozinho brasileiro mesmo. E dependendo da região do Brasil, ele tem nomes diferentes. Então, ele é um produto original, nacional mesmo. Ele é brasileiríssimo. Ó, pra você de casa, esse daqui, esse pedacinho. Pra você que está almoçando com o prato aí nas suas mãos. Ah, eu estou tomando café da manhã ao meio-dia e 34, porque eu também sou filha de Deus, né, Humberto? E ninguém merece trazer uma cesta dessa e ninguém comer, né? E esse daqui também é o francês com gergelim? Derivada de massa de pão francês, sim, tá? Mesma massa. Nenhum desses tem o fermento como você disse? Não. O outro? Não. O fermento natural, nós até temos alguns produtos que tem o fermento natural. Muito pouco. Mas nós precisamos investir de melhorar isso, porque ele é um produto que exige uma mão de obra mais especializada. Isso que eu ia falar. Não dá pra fazer e vender, fazer e vender. São correntes um pouco diferentes, né? Por exemplo, é um trabalho bem diferenciado. Você tem que ter um investimento separado pra você até diminuir a possibilidade de contaminação, né? Porque tem aquela questão da contaminação cruzada. Dentro da produção é uma questão séria, você tem que ter cuidado. Entendi. A vigilância e tudo mais. É o resto de um produto cruza com o outro. Entendi. Entendeu? Eu chamo a contaminação cruzada. E a gente tem que estar evitando tudo isso, porque senão prejudica a vida útil do produto. Entendi. Até eu acho que o tempo dele tem que ser consumido mais rapidamente. Não. Quanto a isso, não. A durabilidade dele é a mesma. Então ele vai depender, como eu te falei, da contaminação dele. Normalmente um pão desse atura cinco dias. É se você embalar ele adequadamente. Se você contaminar, deixar ele ter uma contaminação acima do normal, ele pode durar três dias. Como se você deixasse uma contaminação muito mais baixa, ele pode ir para oito dias, talvez dez dias. É isso, Mara? É isso mesmo. No começo do século XX, no auge das famílias italianas no Brasil, essas famílias italianas, as padarias de famílias italianas, elas tinham pão italiano. E eles faziam o pão italiano uma vez só a cada dois dias. E eles iam vendendo por quilo, por pedaço. Então realmente a durabilidade desse pão de fermentação caseira, como a gente fala, a durabilidade dele é maior. Puxa vida! Quem trouxe a transformação para as padarias, no sentido de que nós vamos ter pão quentinho três, quatro vezes no dia, foram os portugueses. Porque as padarias de família italiana, trabalhava com o pão italiano, e aí a durabilidade era maior, fazia-se o pão uma vez no dia, a cada dois dias. Entendi. Puxa vida! Enquanto vocês entendem bastante de fermento, eu entendo só de comer. Você percebeu? O negócio tá bom aqui, né? Enquanto eles batem papo, eu vou comendo nessa cesta maravilhosa e daqui a pouco a gente vai falar mais de fermento, olha. Porque o chefe Rodrigo trouxe os fermentos aqui e a gente vai tirar as dúvidas. Você que gosta de fazer o pãozinho aí na sua casa, você vai tirar as dúvidas porque às vezes é difícil acertar, né? Errou no fermento, acabou. O pãozinho não cresce tão bem, né? Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, combinado? Estamos de volta ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho todos os dias. Quero aproveitar para agradecer todos os recados que eu recebo através de WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Aproveite, vai lá no Instagram, pode me seguir, arroba Mirafelizola. O perfil do Facebook está cheio, está lotado, não consigo adicionar mais ninguém. Então vai lá, pode migrar para o Instagram, arroba Mirafelizola, que é o mesmo conteúdo. Tá legal? Obrigada pelos recadinhos de todos os dias, ó. Um beijo grande para você. Agora vamos falar de coisa boa. Saúde capo chegando para São José do Rio Preto e toda a nossa região. Essa semana está demais. O primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, mais 10 mil reais. Terceiro prêmio, também 10 mil reais. E no quarto prêmio, tem 300 mil. Olha só, hein? E ainda tem os giros da sorte. Mais 10 chances de você ganhar, mais 10 prêmios de 2 mil reais para cada ganhador. Para concorrer é fácil demais. É só você comprar esse certificado de contribuição que está aqui na minha mão. O valor dele é de 15 reais. E você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT no próximo domingo, dia 23 às 10 horas da manhã. Então, corre lá e compre o seu Saúde Capo agora e boa sorte para você. Aproveite. Agora é hora de falar com as meninas sobre o meu look. Todo mundo pergunta, mira que vestido lindo. Da onde é? É da Lerris, gente. Gostou do vestido? E hoje tem mais, viu? Não tem só o vestido que eu quero te mostrar, não. Ó, aproveita. O vestido belíssimo, pretinho, básico, que todo mundo quer ter em casa. Esse daqui ainda tem aqui, olha, na barra é veludo, gente. Chiquermo que voltou com tudo, né, nessa estação. Tem loja em São Paulo, Mirassol, São José do Rio Preto. E você também pode acessar as redes sociais ou ligar que as meninas indicam a loja mais próxima de você. E eu quero mandar um beijo especial para a Cleia Crepaldi. Dá uma olhada no meu brinco, gente. Não, para tudo, para tudo. Ela me presenteou com esse brinco maravilhoso. Eu nunca vi um brinco que brilha tanto. É da Clelelux. É, anota esse nome. Clelelux. Esse brinco aqui, olha, vem da República Tcheca. Ele brilha muito, é muito levinho também. Então você vai fazer o seguinte, ó. Não tem só brinco, não. Tem pulseira, tem tudo. É só você correr no Instagram deles, tá? Clelelux, você vai encontrar tudo, ó. Cleia, Cláudia, um beijão para vocês duas, viu? Estão sumidas, hein? Precisa vir aqui para São José do Rio Preto e me dar beijo, tá bom? Obrigada, adorei. Brilha demais, está fazendo o maior sucesso. Bom, você que gosta de pãozinho e gosta de fazer pãozinho em casa também, pode mandar a foto aí do seu pãozinho, sua receita do pãozinho. Participa do programa através do WhatsApp. O chefe Rodrigo Bueno trouxe fermento para a gente ver. Tem muita gente que tem a máquina de pão, né, Rodrigo? Eu mesma tenho. É o único jeito que eu consigo fazer um pãozinho em casa, né? Tchum, 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 liga na tomada. Acabou. Tá pronto. Pão fresquinho. Os dois ali vão me matar, né? Os dois vão me matar. Seu Humberto já está olhando bravo ali, ó. Já está me olhando feio, mas seu Humberto, eu tenho duas mãos esquerdas, não sei cozinhar, então aquela máquina é minha solução. Mas eu já usei muito pouco também, não tem jeito. É o jeito que o fermento dá certo e mesmo assim, às vezes, eu tenho um pouco de medo, porque o fermento, ele é meio danadinho, né? Ele tem uns segredinhos ali que se a gente não tomar cuidado, ele azeda a massa, o pãozinho não cresce e tudo mais. O que você trouxe para mostrar para a gente? Trouxe os dois fermentos mais encontrados, mais básicos. Fermentos são sempre simples. Deixa eu pôr esse do lado aqui, é um glúten que eu trouxe para mostrar também. Esses dois aqui é o instantâneo seco e o fresco, aquele que a gente compra na padaria. Tá. O seco é o que eu uso lá na máquina, né? O seco é aquele de sachezinho. Isso, normalmente usa em casa, usa na máquina, comprando sachê no supermercado e aí pode usar. Tem sempre as diferenças de quantidades, né? Cada um tem a sua diferença por conta do tipo que estiver usando e muda muito de marca também, né? E é claro que muda também de pão e de objetivo, do que a gente quer de objetivo no final. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com o fresco. O fresco, que é o de tabletinho. De tabletinho. Isso, que a gente vai lá, compra na padaria, sempre compra fresquinho, né? A gente estava falando também do fermento natural. A gente tinha comentado o fermento natural. Os três a gente está trabalhando com seres vivos, né? Uma levedura, o fermento é um ser vivo e aí o grande cuidado, até o Humberto estava mencionando, o senhor Humberto falou das bactérias, né? Que podem se desenvolverem no pão. O grande problema é esse, ele é vivo. Se a gente não tomar um cuidado com ele, ele pode ou morrer ou criar toxinas. Por isso que o fermento natural, hoje, no Brasil, pouquíssimas padarias trabalham. Certo. Algumas padarias antigas e aí tem a equipe especializada para trabalhar com isso. Para cuidar só dele lá. Exato. Então, eu até brinquei, eu tinha o meu fermento. Mas eu tinha o meu fermento para consumo próprio, né? Não jamais iria vender um pão com um produto desse, porque não existe um controle, né? Então tem que ter um controle. Controle de qualidade. Controle de qualidade, controle microbiológico naquele fermento natural. Fora do Brasil também é assim, Rodrigo? Ou existe o fermento... Fora do Brasil tem uma tradição... Comercializado? Uma tradição de fermento natural já muito mais antigo. Sim. Que dá uma alteração de qualidade de pão, sabor, aroma, textura. Então você vai em Portugal, Itália, você vai ter o pé de fermento, né? Que a gente estava comentando no começo, ele tem, chega a ter 200, 300 anos de história. E lá é comercializado ou também não? Sim, sim, é comercializado, com certeza. Eles têm padarias muito antigas, né? Pão é um dos primeiros alimentos que foram criados, né? Só que a diferença é que o primeiro pão a ser inventado, ele não tinha fermento. Era uma fermentação natural com a farinha, farinha e água, né? Depois foi, a gente foi acrescentando outros ingredientes aos fermentos, talvez possam até falar melhor sobre isso, né? Inclusive, a história nos revela que o primeiro pão fermentado, ele aconteceu por um descuido. O padeiro esqueceu uma fornada para trás e isso a história revela que aconteceu dentro do Egito Antigo. O povo egípcio era conhecido como povo comedor de pão, né? Grandes e grandes plantações de trigo que ali existiam. Um celeiro do mundo antigo era o Egito. E então diz a história que o padeiro do faraó, o padeiro no palácio, teria esquecido uma fornada para trás. E aí ele, com medo de ser punido, ele correu e assou. No momento em que o faraó e toda a família, né, do faraó em si, foi para saborear o pão, percebeu a diferença que existia entre o pão que tinha passado do tempo, que tinha fermentado de forma natural e aquele pão que, no caso, assava ali rapidinho, sem que acontecesse o processo. Então, a partir daí, começou-se a observar a questão da fermentação, do tempo de crescimento e tudo mais. Olha aí, que legal, história interessante. Isso tudo dentro da história. Aí, já que ninguém morreu, né? Então, continuou, vamos continuar comendo, né? E mais curiosidade, o maior consumidor de pães do mundo hoje em dia é a Rússia e o segundo maior é o Chile. Pois é. Legal, né? Muito bom. Muito bacana. E aí? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, a gente tem dois métodos, né, mais utilizados, fáceis para utilizar o fermento. Ou a gente usa o direto, que é a gente faz a massa do pão já direto e trabalha ele depois. Ou o método indireto, que é fazer a esponja, né? Então, a gente pega aí o fermento, acrescentamos um pouquinho de água, acrescentamos um pouquinho de farinha, né? Um pouquinho de açúcar. A única coisa que nós nunca podemos colocar no fermento é sal. Tá. O açúcar alimenta. Ó, dica. O sal, ele pode matar o fermento. Certo. Então, isso é importante. Temperatura. Temperatura e desenvolvimento do fermento. O ideal ali é em torno de 32 graus, 28, de 20 a 32 graus. 28 seria o ideal, né? Então, regiões quentes, como São José do Rio Preto, que às vezes chega, né, 40 graus, a gente não, é ideal que não deixe ele fermentando durante o dia. Às vezes, né, a vovó coloca lá embaixo do forno, fica lá o dia inteiro fermentando. Tá. Então, não é legal. Não é legal. Eu aqui em Rio Preto, eu coloco na geladeira para fermentar. Olha só. Ele desenvolve e muito bem, por sinal. Puxa vida. Muito bem. A geladeira aqui é a temperatura ambiente, né? É. É quase. É quase. Deixa eu virar aqui para o Douglas para mostrar. Esse daqui é o de tabletinho, né? Conhecido aí. Aquele de tabletinho ou de padaria, né? Ou de padaria. E esse daqui é o sequinho de sachê. Um pozinho. Muito bem. Isso aí. A utilização dos dois é igual, tá? O seco instantâneo a gente pode até utilizar direto, sem problema nenhum. É mais fácil de trabalhar com ele dessa forma. Mais sequinho. O fresco aí é interessante trabalhar, fazer uma esponjinha com ele primeiro, com água, tal, farinha. Depois a gente utiliza ele no pão. E aqui você trouxe o glúten. É isso? Isso. Esse daqui é o glúten. O que eu fiz? Peguei 100 gramas de farinha, coloquei 60 gramas de água, ou 60 ml de água. Farinha branca? Farinha branca comum. Comum. Isso. Deixa eu mostrar aqui. Trabalhei um pouquinho como se fosse uma massa de pão. Como assim, ó. Aí eu tirei, deixei mais ou menos em torno de uns 30 minutos, quietinho ali, como se estivesse fermentando. Peguei essa massa, coloquei embaixo da água, água corrente. A hora que a água saiu limpinha, é porque saiu toda a fécula do trigo e ficou somente o glúten. Então isso daqui é só o glúten. O que eu posso usar isso aqui? Tanto para fazer, né? Algumas pessoas têm usado para fazer pão de glúten, ou vegetarianos estão usando para fazer bife de glúten. Olha aí. Entendi. Então dá para utilizar, fazer um parmegiana de glúten, alguma coisa assim. Ah, mas espera aí. E o glúten, né? A intolerância. Nós estávamos até conversando, né, São Beto, que o glúten, ele não é o vilão. Ele não é o vilão. Aliás, muito pelo contrário. São Beto tem alguns dados bem interessantes sobre isso, né? É, segundo a gente tem observado, inclusive com algumas notícias de empresas especializadas, o glúten só faz mal para quem é realmente intolerante ao glúten. Tolerante. Então é menos de 0,5% da população que é intolerante ao glúten. Então, no mais, ele não faz mal nenhum. Agora, o pão é como qualquer outro produto. Você tem que comer um tanto que vai te matar a sua fome. Você vai comer exageradamente, qualquer produto faz mal. Sim. Eu vi um notício interessante esses dias, que até a própria água, se consumida de forma exagerada, ela é altamente tóxica. Então, aí entra aquele ditado, o mesmo veneno que cura é o que mata, depende da quantidade. Por exemplo, o cara me falou isso da água, achei super interessante. Se você tomar mais de 3 litros d'água a hora, ela vai te intoxicar e te matar. Sim. Olha, você vê como é que é interessante. Então, tudo depende da dose, da quantidade. Exatamente. Ontem eu fui no nutricionista e ele liberou o pão pra mim. Eu falei, libera o pãozinho, o que você mais queria comer? Eu falei, o pão. Ele falou, então tá, você vai comer seu pão. Você vai comer um pão por dia, você vai tirar o miolo e o pão integral. Pronto. Acabou. Pronto. Eu, na questão de dieta, eu também peço pro nutricionista, olha, eu cresci dentro de padaria. Não é? O pão faz parte de mim. Ah, é tão bom, né, gente? Então, eu gostaria e quero ter o pão na minha alimentação diária. Tentas coisas, né? E aí trabalha com o equilíbrio. Então, exatamente. O equilíbrio faz parte de tudo na vida. Ô, Miri, e por que eu fiz isso com o glúten, pra tirar isso da farinha? Por quê? Porque se eu preciso pra fazer pão, pra ele crescer, eu preciso de uma farinha rica em glúten. Existem algumas farinhas que são mais pobres em glúten. Então, pegando 100 gramas de farinha, lavando ela, tirando, a gente pesa novamente. Ele tem que ter aí 12% dessa quantidade de farinha. Então, ou seja, pra 100 gramas, 12 gramas de glúten, eu tenho uma farinha boa pra fazer pão. Olha aí. Abaixo disso já é uma farinha a mais. Complementando o seu raciocínio, um dado bem interessante, o glúten que faz parte da estrutura do pão. Ele que dá toda a forma, toda a estrutura. Entendeu? Ele que vai segurar o pão. Sem o glúten, ele vai esborrachar. Esborrachar. Entendeu? Por isso que aquele pão sem glúten que a gente compra, ele é... Esborrachado. Fala batumado, né? Isso. Pesado, né? A estrutura do pão vai depender do percentual do glúten. Por isso que é importante fazer a avaliação dessa matéria prima, da farinha, pra você trabalhar pra você ter uma ideia exata de como fica o produto final. Ai, muito bem. Houveram determinados momentos na história, inclusive na história do Brasil, mais precisamente no estado de São Paulo, Revolução de 32, o pão de guerra. Como o estado de São Paulo, ele estava num conflito com o restante do país, não entrava farinha de trigo pra dentro do estado. Então, eles precisaram desenvolver alternativas. E aí surgiu a ideia do pão de batata, do pão de banana, do pão de mandioca. Então, são todos outros alimentos que são muito bem-vindos na receita do pão. No entanto, a farinha de trigo, o glúten, é extremamente importante. Até mesmo pra dar aquilo que a gente chama de liga, né? Pra dar a sustentação em si. Então, em determinados momentos, o pão de guerra, ele veio para garantir a alimentação da população. O pão, ele não sai da alimentação. Exatamente. E uma dica que a gente sempre dá aqui, quando a gente traz nos nutricionistas, principalmente, é a questão da intolerância, né? Hoje em dia tá na moda todo mundo falar que é intolerante, intolerante. Então, assim, faça o exame corretamente, procure um profissional que entenda do negócio pra que realmente você saiba qual é a sua intolerância. Tem muita gente que fala, ai, mira, eu sou intolerante a leite. Às vezes não é assim. Às vezes você é intolerante à lactose e não a leite. Então, primeiro vamos entender qual é o processo pra depois sair aí dizendo que se você é intolerante ou não. Às vezes você tá deixando de comer o que você mais gosta por falta de informação. Então, vamos ver direitinho tudo isso pra depois a gente parar de comer o que a gente gosta, porque às vezes tá sofrendo à toa, né? Não é. Já finalizou o processo, então, do glúten? Finalizamos aqui, era mais pra gente ter essa ideia do que é o glúten, pras pessoas conhecerem o glúten, né? Muito bem. Acho que é importante. Importantíssimo. Rápido intervalo e a gente volta já, já, com muito mais tempo. Vou roubar um de pão aqui. E é lógico, né, que no intervalo eu fiquei aqui, ó, me limpando assim, porque tinha pãozinho de queijo caído na roupa toda. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que o intervalo é rápido, viu? Agora vamos falar de SPK, porque tá chegando pra Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. Essa semana tá imperdível. Tem 10 mil reais no primeiro prêmio. No segundo prêmio tem mais 10 mil reais. No terceiro prêmio também 10 mil reais. E no quarto prêmio, 250 mil reais pra você. E ainda tem os giros da sorte, que são mais 10 chances de ganhar. 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer é fácil. Basta você comprar esse certificado aqui, que é de contribuição, no valor de 15 reais. E você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio você acompanha ao vivasso aqui na nossa casa, no SBT Interior, no próximo domingo, dia 23, às 9 horas da manhã. Então corre lá, não perca mais tempo e compre hoje ainda o seu SPK. Boa sorte pra você. E ó, eu vou acabar hoje o programa mais gordinha, mas eu consigo chegar até ali na minha cadeira. E espero que todo mundo venha e pegue esses pãezinhos e leve daqui, porque senão não vou almoçar hoje. Tem muita gente perguntando, já perguntaram aqui no Ponto, o pessoal de Araçatuba quer saber. Você pode congelar o pãozinho de um dia pro outro? Como que faz? Sobrou o pãozinho em casa? Guarda, faz uma farinha de rosca. Vocês têm alguma dica? Chefe? Pode ser assim, eu mesmo. Bom, pãozinho francês sobra, às vezes sobra em casa, dá pra congelar sim. Uma forma é congelar, algo que a gente nunca pode fazer, deixar no saco de pão, de papel, né? Senão ele endurece. Então deixar sempre numa sacolinha, num plástico ou num saquinho plástico, ele vai dar uma murchadinha, depois a gente reaquece no forno, ele volta. Certo. Pra congelar, dá pra congelar ele também, só não posso deixar passar muito tempo, porque senão ele vai envelhecendo e aí depois com o congelamento ele não vai ficar tão bom. Mas dá pra congelar. Na hora de pôr no forno, passar um pouquinho de água por cima ou borrifar, se tiver um borrifador melhor, mas se não, passa um pouquinho de água com um pincel só, tem que ser pouco porque senão ele absorve demais. Põe no forno, aí ele retorna, volta normalmente. Forno médio, 180 graus, tranquilo, ele volta, fica gostoso também. Mas nada como um pão fresquinho, né? Não tem jeito, né? Bem melhor. Um pão fresquinho, saindo na hora ali, ai como é gostoso. Quem gostou do seu livrinho, Nilmara? Como é que faz? Quer colocar na padaria? Quer, sei lá, alguma palestra, alguma coisa? Esse livrinho do trigo ao pão sem complicação. Vou mostrar de novo aqui para duas. Assim como uma palestra, né? Saber um pouco mais da história do pão. Que é interessante. Que vai muito mais além da simples história do pão. É válido lembrar que o panificador na Idade Média, o padeiro em si, ele poderia chegar a ser prefeito de uma cidade. Caso o pão dele fosse bom. Então tem muita história bonita aí sobre o padeiro, sobre o pão, na questão da valorização em si do profissional. O profissional, o padeiro, ele é aquele que passa a noite toda trabalhando para que a gente acorde de manhã, passe por lá, pegue o nosso pãozinho, se alimente e vá trabalhar. Não somente a noite, mas o dia todo. Então quem tiver interesse no livrinho, quiser rodar o livro, imprimir, fazer uma tiragem dele, colocar logo da padaria, da empresa de distribuição de produto para panificação, para confeitaria, entra em contato com o sindicato dos panificadores daqui de São José do Rio Preto. E aí o pessoal passa todas as informações. Muito bem. E ó, quero mandar um beijinho para você que está participando do programa através do nosso WhatsApp. Angélica de Bento de Abreu mandou uma foto aqui de um pão de queijo gigante para a gente. Um beijo para você, Angélica. Interessante, Mira, o tema de hoje. Estou gostando muito. O nome dela é a Fátima, de Ilha Solteira. Um beijo para você, Fátima. Sueli Rodrigues da Silva, do Santos, de Catanduva, também mandou um beijo aqui. Mira, sou sua fã, você é muito linda e humilde. Ai, que bom. O nome dela é a Laís, de Panorama. Beijo, adoro o seu programa. Beijo para você também, Laís. Bom dia, Mira. Tenha um ótimo fim de semana. Um abraço. Estamos ligadinhos no programa Rogério Costa de Birigui. Um beijo, Rogério, para você também, viu? E o pão da padaria da Nilmara é uma delícia. É o melhor. Aqui, ó, Gabriel de Rio Preto. Uau! Um beijo, Gabriel. Olha, e a Nilmara já está recebendo aqui o elogio. Ali fazemos tudo com muito carinho. Aliás, as padarias de Rio Preto têm esse carinho. Tem mesmo. Têm esse cuidado, né, com a panificação, com o pão. E é por isso que é uma delícia fazer o levantamento da história desse setor aqui dentro de Rio Preto. Muito bem. Todo mundo gosta de um pãozinho gostoso, né? Obrigada, Gabriel. Um beijo para você, viu? Muito bacana. E o Rei do Pão de Queijo também está lá. O maior sucesso. Muito obrigada por ter vindo, viu, Humberto? Nós que agradecemos poder participar de um programa que evidencia o nosso trabalho e, sobretudo, o consumo do pão, né? Porque é o principal alimento da humanidade. O primeiro, foi o primeiro alimento cultivado pelo ser humano. Não é certo, Imara? Você que é entendedora da história, me parece que foi o primeiro alimento cultivado pelo ser humano. Foi daí que começou a nascer as outras culturas. O primeiro alimento é ali, a água, juntamente com o grão, surge ali, então, aquele primeiro mingau que era seco em cima das pedras, batendo o calorzinho ali do sol e tudo mais. E ele se alimentava disso. É a base do pão. É o grão e é a água. Então, é o alimento que acompanha a humanidade. E é tão bonito, né? Dividir o pão, né? A simbologia do pão é tão bonito. Vamos dividir o pão, né? É alimentar o próximo e é tão bonito. E eu acho uma coisa gostosa e abençoada de se trabalhar. Você estava falando da questão religiosa. Jesus Cristo é o pão da vida. Exato. E ele fala que ele vem para alimentar o espírito. Então, nós trabalhamos com o alimento do corpo e ele alimenta o espírito, o pão da vida. É, e que nunca nos falte o pãozinho de todos os dias. E nunca nos falte o trabalho para a gente comprar o pãozinho de todos os dias. Não é? Que coisa mais gostosa, né? Muito bem. Humberto, obrigada por ter vindo. Nós te agradecemos. Obrigada pelas explicações de hoje, por ter falado aí. Dado uma aula para a gente aí a respeito dos fermentos e dos pãezinhos. Obrigada, sucesso. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. Nilmara, também. Vi um prazer conhecer você, conhecer a história da sua padaria. Manda um abraço para o seu pai, para toda a sua família lá. E eu vou lá comer um pãozinho com café com leite. Vai sim. É muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de trazer aí a história do pão das padarias de Rio Preto. E estou sempre à disposição. Show de bola. Rodrigo, obrigada mais uma vez. Valeu por ter trazido os fermentos aí. Eu que agradeço. Também ter dado uma aula para a gente. Valeu. Eu que agradeço. Se alguém tiver mais alguma dúvida, rede social, é só me encontrar e lançar as perguntas que eu sempre vou responder. É isso aí. Com certeza. Você de casa fica com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Vai lá. Toma um café da tarde bem gostoso. Come o seu pãozinho. Agradeça a Deus. Lembra do nosso programa, tá bom? E tenha um excelente final de semana. Amanhã é feriado. Nosso programa vai ser uma reprise bem bacana para você. Tá bom? Não deixe de curtir de novo, de rever o nosso programa. Aproveite o feriadão. Curta a sua família. Fique com Deus. E segunda-feira eu estou aqui ao vivasso a partir do meio-dia esperando por você. Beijo da mira para você. Tchau. Tchau.